O acesso ao lazer é assegurado pela nossa Constituição Brasileira e é um dos direitos sociais fundamentais para o desenvolvimento humano e social dos cidadãos. Aqui no Planalto, esse direito parece não existir. Para quem é jovem assim igual a você, tem alguma forma de se divertir aqui no bairro? Só tem essa quadra mesmo e a gente aproveita assim do jeito que ela está assim. São 100 mil habitantes e nenhuma praça pública de lazer. A única quadra esportiva do Planalto está assim, as ruínas. Podia jogar bola sem buscar aqui fora. Aqui eu já arrebetei o dedo, mas de ver aqui nesse raço. Não. No Planalto, o que não faltam são terrenos baldios abandonados. Além do lixo e do entulho, servem de esconderijo para assaltantes e usuários de drogas durante a noite. Quem mora perto sente as consequências. Essa descida dessa rua é para o rio, né? E desce muita gente, esses meninos que se drogam, né? Eles descem para o rio, então não é, não é, é assim, é perigoso, né? E essa parte aqui é escura, né? Essa parte ali eles têm, mas essa parte aqui fica horrível. E se esses matos crescerem, é pior ainda, né? Dá para se esconder uma pessoa. Há anos, os moradores do Planalto desejam a construção de uma praça com equipamentos de ginástica e uma quadra poliesportiva. Enquanto esse dia não chega, o jeito é improvisar. Esse grupo de idosos se encontram frequentemente no Conselho Comunitário do bairro para ocupar o tempo livre. Se por acaso tivesse uma praça aqui, como era que os idosos poderiam aproveitar esse espaço? Eles aproveitaram muito bem, porque o que eles fazem aqui, eles poderiam fazer em outros horários também, né? A gente podia programar a tardinha para eles, quer dizer, e via muito mais idosos. No meio de tantos problemas, eles fazem um pedido. Uma praça, né? Uma praça com aquelas coisas, a gente faz ginástica, com banquinhos para sentar à noite, bem iluminado. Seria ótimo, muito bom. É o meu desejo, né? Que isso aconteça. Reformar a quadra, né? Botar as grades, pintar, tirar o rachão, botar a rede na estrave. Coisar a estrave que a gente botou uma pedra ali para segurar a trave, porque quando a bola bate, a trave vira. E o que dizer da educação do bairro? O Planalto não tem sequer uma escola da rede estadual de ensino. E os alunos que precisam se matricular no ensino médio não têm outra opção, a não ser recorrer a escolas em outro bairro. Esta escola fica no bairro do Pitimbu e 90% dos alunos matriculados vivem no Planalto. A instituição tem capacidade para receber 1.280 alunos, com 12 salas de aula, biblioteca comunitária, oferecendo aulas do sexto ao terceiro ano do ensino médio. Eles terminam o quinto ano lá, automaticamente já procuram a nossa escola. E a escola tem estrutura suficiente para receber essa grande demanda de alunos? Aí nós não temos estrutura suficiente para a grande demanda. É tanto que esse ano, sexto ano, nós temos cinco turmas de sexto ano. Já extrapolou a procura de vaga. A educação também faz um apelo aos governantes. Olhar-se com mais atenção para essa necessidade, para os jovens não ficarem à mercê da rua. Que eles pudessem ter um espaço físico adequado para outras atividades físicas. Porém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse?